E o carnaval de Santa Helena, sem dúvida, foi um dos maiores momentos que aconteceu em 1991. Foi, sem dúvida, um momento marcante aqui na nossa cidade, pois o carnaval é a grande festa popular em nosso país. E Santa Helena vem, ao longo desses últimos anos, se revelando como um dos carnavais de maior tradição, o carnaval realmente que está mexendo com os brilhos dos foliões da nossa cidade e das cidades-cerco-vizinhas. Vem se destacando a cada ano e, graças a Deus, este ano, em 1991, foi um dos melhores carnavais já realizados em nossa cidade. A escola que é composta, na maioria, pelo Grupo Esquema, Pessoal que realmente fizeram um incentivo para que essa escola viesse à rua hoje, aqui na avenida. Meteu a arrebentar hoje aqui na passarela do samba. Vale lembrar a todos os nossos telespectadores que essa escola é o primeiro ano que ela se apresenta na avenida. Puxando a bateria, na escola de samba, unido de Santa Helena, vai quem quer. Muita animação, realmente, aqui na frente do palanque oficial, um grande carnaval. Aí você está curtindo o público presente que compareceu para prestigiar o carnaval na Praça José Sarney. O carnaval de Santa Helena realmente foi muito movimentado, até a participação de blocos de samba, de escola de samba, do interior do nosso município. E também, a esta, estamos vendo a imagem da mangueira do samba, representa o bairro da Morada Nova, que foi a grande campeã do Carnaval 91. Sem dúvida, uma festa bonita, uma festa popular, onde o povo brasileiro, o povo helenense, participou afetivamente desse grande evento carnavaluense. Aqui na passarela do samba, fazendo o seu desfile final, neste Carnaval 91, para todo o povo de Santa Helena. Esse aqui é o Sr. João Conde, um dos maiores carnavalescos de Santa Helena. Música 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 Música